O que estriga tenho na roca O que maceiro cafarei O que amores tão bonitinhos O sem os procurar achei O que amores tão bonitinhos O sem os procurar achei E os sete estrelos vão altos E a lua já embarcou Ai amorzinho da minha alma O que tão longe de ti estou Ai amorzinho da minha alma O que tão longe de ti estou O que tão longe de ti estou Sete estrelos rondadores Ai contrários a quem namora Ai vai-te embora sete estrelos Ai que eu quero rondar agora Ai vai-te embora sete estrelos Ai que eu quero rondar agora Prendi o sol com a fita E as estrelas com cordão Ai a lua com cadeado E a ti no meu coração Ai a lua com cadeado E a ti no meu coração Ai que eu quero rondar agora Ai que eu quero rondar agora A lua vai-te deitar na cama do meu amado Ai, dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado Ai, dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado Ai, dá-lhe um beijinho por mim Ai, dá-lhe um beijinho por mim Ai, dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado Ai, dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado Ai, dá-lhe um beijinho por mim, se ele estiver acordado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado A lua vai-te deitar na cama do meu amado Legenda Adriana Zanotto